Amor de verdade eu só senti, foi com você meu bem Em todas as loucuras desse nosso amor, você me deu também Você já faz parte da minha vida, e fica tão difícil dividir você de mim E quando faz carinho me abraça, aí eu fico de graça, te chamando pra me amar Mal acostumado, você me deixou, mal acostumado, com o seu amor Então volta, traz de volta meu sorriso, sem você eu não posso ser feliz Mal acostumado, você me deixou, mal acostumado, com o seu amor Então volta, traz de volta meu sorriso, sem você eu não posso ser feliz Mal acostumado, você me deixou, mal acostumado, com o seu amor Então volta, traz de volta meu sorriso, sem você eu não posso ser feliz